Olá pessoal, nesta aula vamos aprender um pouco sobre os anotativos. Os anotativos, eles são um dos itens das boas práticas que você deve adotar para manter o seu desenho sempre sadio. O que faz um anotativo? O anotativo mantém o tamanho dos textos e das cotas de todos os desenhos de escalas diferentes e significa que não é necessário escalar o texto para que haja redução ou ampliação do mesmo layout de impressão. O que isso significa? Por exemplo, quando a gente trabalha no model, nós damos uma altura para o nosso texto, tá? Então, nós temos todos os nossos desenhos quando são desenvolvidos na escala 1 para 100, certo? Então, cada uma unidade, para mim, significa que é 1 metro, pois eu trabalho em metros. Então, essa medida 9,95 aqui, ó, desse texto, ele tem uma altura. Esse texto tem 20 centímetros de altura, 0,2 de altura, certo? Quando eu vou escalonar esse desenho, na verdade, quando eu vou imprimir esse outro desenho que é na escala 1 para 200, esse texto tem que ser do mesmo tamanho que esse. Porém, quando eu escolho a escala, ele fica 50% menor, porque ele está na escala 50% menor, tá? O que o anotativo faz? Ele mantém o tamanho do texto da cota, mesmo que a escala do desenho seja reduzida ou ampliada. Isso é uma mão na roda, porque a gente não precisa ficar fazendo o quê? Aumentando a escala do texto. Lembra do caso do escalonamento de desenhos? Então, quando eu escalono um desenho, eu tenho que ficar fazendo contas, certo? Olha, eu vou escalonar de novo para a escala 1 para 100. Então, esse texto, ele tem que estar o dobro do tamanho deste, para quando ele for reduzido para a escala 1 para 200, ele ficar do mesmo tamanho. É um trabalho que você tem, tá? Independente de você estar fazendo uma coisa certa ou não, quando você está desenhando sem ser... Nesse caso que nós estamos escalando o desenho, se você está fazendo um detalhe maior, a cota tem que ser menor, porque senão o negócio vai gritar na hora que a gente imprimir. Então, nós temos que manter um padrão de tamanho de textos, tá? Essa padronagem, quem mantém, é o anotativo. A medida número 1 que nós devemos adotar, na minha opinião, de acordo com o meu método de trabalho, é criar primeiramente as escalas de impressão no desenho e aplicá-las na viewport. Então, a gente viu como criar escalas, lembra? Escalam para 100, escalam para 200, em metros ou em milímetros, em custom, tá? Com aquelas informações, adicionar mil para 100, se for na escala 1 para 100, tá? A gente acabou de fazer. O que que é... O que que eu acho melhor para você não se perder? É o que eu faço para que eu não me perca. Se eu começar a aplicar anotativos aqui de qualquer forma, daqui a pouco eu estou um pouco perdida, tá? Então, eu faço o seguinte, primeiro eu crio todo o meu desenho na minha escala, no meu Dimension Style normal, tá? O meu Dimension Style normal, que está aqui, ó, que eu utilizo um chamado externa 1 para 100 e um interna 1 para 100, tá? E depois eu criei um externa e um interna baseado nesses aqui. Aí eu vou dizer qual que é a diferença deste para esse, tá? Então, por exemplo, lá no Layout, eu tenho aqui, ó, o meu residencial, certo? Então, olha, todos esses aqui, eles estão na escala 1 para 100, esses desenhos. 1 para 100, 1 para 100, 1 para 100, 1 para 100 e 1 para 100. Então, eu não apliquei anotativo nele, porque eu não preciso de anotação. Ele é um Dimension Style normal, sem aplicar o anotativo. Agora, esses desenhos aqui de baixo, eles precisam de aplicar o anotativo, porque eles estão escalados na viewport, tá? Então, para você ver o que você está fazendo mais claramente, eu sugiro que você só clique o anotativo depois que você tiver a sua viewport já configurada. Então, você fez todo o seu desenho, certo? Ok. Aí você vem e cria as viewportes. Você criou a viewport, você já aplica a escala desejada, tá? 1 para 200, 1 para 200 e 1 para 200. E aqui estão as 1 para 100, 1 para 100 e 1 para 100, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá no módulo, nós vamos lá no módulo e vamos aplicar o anotativo aonde a gente deseja, tá? Então, para usar o anotativo, nós devemos criar um novo estilo de cota, lá no Dimension Style, e acionar a opção anotativo e, em seguida, configurar a altura de cotas e estilos de cota para a escala 1 para 1. Por quê? O anotativo, ele conversa com a folha do layout, tá? E a folha do layout, ele está configurada na escala 1 para 1. Lembra, aquela folha grande, padrão prefeitura, ela está na escala 1 para 1. As viewportes estão escaladas em relação à folha. O anotativo vai escalar o texto da mesma forma, tá? Então, o texto que tem 0.25, por exemplo, lá no módulo, lá na minha cota anotativa, ele deve ter 2,5 para quando eu colocá-lo na escala 1 para 100, ele ficar com 0.25, ok? Então, vamos ver como fazer isso. Primeira coisa, você tem que acionar aqui, ó, anotativo. E nós temos aqui o Management Dimension Style. É a mesma coisa que você acionar o comando D, o atalho de comando D, tá? Então, nós temos aqui, ó, uma externa, uma externa 1 para 100, uma interna e uma interna 1 para 100. Por que que eu usava, uso ainda, né, em alguns casos, essa referência de 1 para 100 e 1 para 200? Por causa do módulo, tá? Eu usava diferentes tamanhos de texto para poder, eu escalonava no módulo, não escalonar, né? Eu determinava que o texto ficaria maior no módulo para quando eu fosse imprimir, ele ficasse no tamanho que eu queria, tá? Então, eu mantenho esse estilo de impressão, de cortas para impressão, porque nem todos os elementos eu aplico o anotativo. É melhor, eu acho, eu sugiro que é melhor usar o anotativo somente quando é necessário. Porque senão, eu vou mostrar para você como é que fica o seu desenho, ele acaba ficando um pouco confuso, tá? Então, como que a gente faz para criar um estilo de cota, tá? O estilo de cota a gente cria a partir de um nil, ou a partir de um existente, tá? Aí você cria um nil a partir desse aqui, ó. É só renomear e a opção principal é essa aqui, ó, anotative. Tem que estar indicado que é uma cota de anotação. Quando a gente continua, ele vai pedir para você as informações aqui, ó, de texto, altura de texto, tudo bonitinho. Eu vou mostrar a diferença desse para esse aqui, para você ver em relação à escala. Então, esse aqui, ó, é o meu 1 para 100, certo? Então, o meu texto está com 0.38, 0.10, opa, o texto aqui é 0.20, tá? Tudo proporcional ao tamanho do meu estilo de cota. Agora, eu venho aqui na minha cota anotativa e eu vou ver que meu texto é 2, tá? Então, o ponto 2 no anotativo vai ser 2. E todas as outras informações também devem ser alteradas, tá? Informação de linha, tamanho, a base de espaçamento, a distância da cota até o desenho também tem que ser aumentada, olha. Tá, ó, 0.025, 0.0, lá é 0.1.0. Então, é uma questão apenas de ajuste de escala, tá? Porque aqui nós estamos trabalhando sem anotação e aqui com anotação. A interna é a mesma coisa, tá bom? Tá. Dito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a cota anotativa nesses dois desenhos aqui. Então, vamos isolá-lo, tá? Eu vou, eu prefiro isolar aqui. Então, eu sei que essas cotas aqui, esses desenhos, essas cotas precisam sair na escala 1 para 200 no anotativo. Então, eu venho aqui no anotativo e escolho, ó, ó, cota externa anotativa, tá? Então, eu já apliquei. Como que eu sei com uma escala, que um texto está na escala anotativa, opção anotativa ou não? Quando eu aproximo, olha. Eu aproximo, apareceu esse símbolo de escala aqui, ó. Que é o mesmo que esse aqui, tá vendo, ó? Ó, aqui e aqui e aqui. Tá? Aí, eu venho, escongelo todo mundo e eu sei que foi aplicado nesses três desenhos aqui, tá? Ó, eu apliquei também na... É só nesses dois aqui, ó. Então, eu venho, anotativo e coloco aqui o externo, tá? Esse tem que ser anotativo, porque tá na escala 1 para 200. E esse aqui, na escala 1 para 100, normal, não precisa ser anotativo. Vamos ver o que aconteceu aqui na nossa viewport? Primeiro, vamos descongelar as coisas, tá? Aí, você vai dizer, nossa, as cotas sumiram todas. As cotas não estão aqui. Olha, só ficou as cotas normais. As cotas anotativas, elas não estão aparecendo. Por quê? Porque nós não escolhemos a... Nós não atribuímos a escala em que o anotativo vai trabalhar, tá? Então, vamos voltar lá. Vendo, nosso próximo item é aplicar o anotativo nas cotas do desenho desejado. De preferência, somente quando houver necessidade de usar um anotativo. Aplicar o anotativo em todo o desenho pode causar um certo desconforto. Eu vou te mostrar por quê, tá? Então, para identificar um texto anotativo, é só aproximar o mouse do mesmo e ele indicará com um símbolo de anotação. Depois, você deve indicar ao anotativo qual escala que ele vai trabalhar. Se é a escala da viewport, você pode usar mais de uma escala para o anotativo. Basta indicá-la, tá? Se o anotativo não aparecer na viewport escolhida, é necessário indicá-lo em properties. E é isso que nós vamos fazer. Então, eu vou pegar uma escala aqui, ó, e vou dar um MO. Então, eu vim aqui, MISC, ó, ele tá indicado que é anotativo. Yes. Se você não quiser, é só vir aqui, ó, e tirar e colocar qual estilo de conta que você quer. Que ele muda automaticamente, tá vendo lá, né? Tá? Então, vamos permanecer porque a gente quer. Indicar aqui, ó, se é anotativo ou não. Se você se arrepender, você pode tirar esse atributo aqui, ó, de anotativo desse cara, tá? E aqui é que tá. Bom, ele tá dizendo que esse aqui, ó, ele só vai aparecer na escala 1 para 100. Mas eu quero que ele apareça na escala 1 para 200, porque esses desenhos aqui estão na escala 1 para 200, certo? Então, o que você vai fazer? Seleciona aqui pra gente mudar um, depois a gente muda os outros. Olha, só tá atribuída uma escala. Eu quero atribuir mais de uma escala. A minha é 1 para 200. A partir do momento que eu coloco aqui e dou um ok, ele vai aparecer lá no meu layout. Quer ver? Olha lá, ó, já apareceu. Só apareceu uma. Por quê? Porque eu só modifiquei uma. Agora, nós vamos fazer aqui um fino trato. Vamos selecionar esse layer e vamos pegar toda essa galera aqui, ó, e dar um MA, tá? Quando a gente dá um MA, a gente volta e vamos lá. Muito bem. Aí, toda a nossa cota está aplicada nessa viewport de escala 1 para 200, tá? Tá bonitinho. Olha, mesma altura de texto que essa aqui, ó. Tá vendo? Então, você pode fazer isso para qualquer escala. Deixe que você configure o anotativo e a viewport também deve corresponder à escala desse anotativo, tá? O anotativo, ele não trabalha só em cotas, ele também trabalha em textos. Por quê? Porque eu também escalono o texto normal, por exemplo. Eu vou fazer um teste aqui, eu preferencialmente não gosto de escalar nessa situação, desse desenho, nesse caso, único e exclusivamente, porque fica muito grande. Mas, em outros casos, eu aciono o texto anotativo também, numa planta de escala 1 para 200, por exemplo, tá? Então, eu vou mostrar para você. Esse texto aqui, ó, ele é um texto normal. A única coisa que você precisa fazer é vir aqui no módulo e clicar no texto, tá? Cliquei aqui, ó. Vou dar um M, ó. Certo? Aí, vem aqui, ó. Aqui, ó. O texto é esse aqui, R igual a R, tá vendo? Aqui do lado, R igual a R995. Então, eu tenho que dizer para ele que a minha... Ops, aqui embaixo, ó, o anotativo é Yes. Eu vou aplicar a escala anotativa nesse texto somente, tá? E aí, eu vou dizer para ele que eu quero que ele aplique na escala 1 para 200, porque eu estou trabalhando na minha viewport 1 para 200, certo? A partir do momento que eu fizer isso, ó, eu vou voltar aqui no meu layout. Olha lá o que aconteceu com o texto. Ele dobrou de tamanho. Mas, como o desenho tem pouco espaço, eu prefiro não mexer e deixar ele assim, tá? Olha. Agora, olha ele em relação a esse aqui. Então, para você usar texto anotativo, é só fazer isso. Você vem, clica e coloca aqui, ó. Anotativo ou não. Yes. Eu não quero. Então, eu vou tirar. Aí, quando eu tiro, só a minha escala, tá vendo? Porque a escala e o anotativo estão intimamente ligados, tá? Então, eu venho aqui e dou não. Pronto. Eu não quero que esse meu texto se transforme num texto anotativo. Isso significa que ele não vai aumentar de tamanho na viewport conforme a escala. Vai aumentar ou diminuir, tá? Então, cada caso é um caso. Por que que eu sugiro sempre que você trabalhe com anotativo, só onde é necessário, né? Só onde vai ser um desenho escalado, lá na viewport, tá? Por que que eu não aplico o texto anotativo aqui, 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 aqui? Porque já tá na escala 1 para 100. Então, não tem necessidade, tá? A partir do momento que eu aplicar, que eu disser para esse aqui, olha, que ele, que para essa viewport, que esses textos todos, que essas cotas são anotativas, eu tenho que relacionar aqui, ó. Não, vamos fazer o seguinte. Falei bobagem. Então, vamos colocar, por exemplo, uma cota 1 para 100 na mesma viewport 1 para 200. É isso que eu tô tentando fazer e eu fiz caca, tá? Então, eu vou pegar aqui uma cota. E vou cotar aqui, ó. Vou cotar em cima dessa aqui, pequenininha, só para a gente ver, tá? Então, eu tenho aqui, olha. Vou colocar aqui, ó, externa. Um anotativo externo, tá? Só que esse aqui tá na escala 1 para 200. Esse aqui, eu não sei que escala que tá. Vamos ver, vamos dar um aí, ó. Ele deve tá só na 1 para 100, não deve ter 1 para 200, certo? Certo, certo. Aí que tá o X de Xuxa da questão. Como que você faz? Nós vamos lá no residencial e vamos olhar essa cota aqui, ó. Ela não apareceu. Por quê? Porque essa viewport está configurada para 1 para 200. Porém, o anotativo tá para qual escala? 1 para 100. Então, para ele aparecer, eu tenho que virar aqui, ó. Dá um MO. MO. Clica nele. E eu venho aqui em 1 para 200. E adiciono a escala 1 para 200, tá? Então, agora vamos ver lá o que ele vai dizer para você. Olha lá. Ele apareceu. Tá vendo? Tem uma opção aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Que ele aplica o anotativo em todos os desenhos. E de todas as escalas. É um pouco chato trabalhar assim. Por quê? Porque quando a gente seleciona um desenho anotativo, mas com mais... Quando a gente faz uma seleção de uma área onde contém algumas cotas e desenhos anotativos, ele às vezes fica meio chato. Como é que eu posso te mostrar? Deixa eu ver. Eu vou entrar aqui no outro arquivo. Tá? Por exemplo, se eu pegar uma área grande aqui, ó. E selecionar. Deixa eu ver. Ele vai aparecer uns negócios bem grandinhos, bem chatos, ó. Tá vendo, ó? Tá? Por quê? Porque ele, quando você seleciona vários, ele mostra que ele tá aplicado o anotativo. Então, às vezes, você quer selecionar uma área grande, alguma coisa, ó. Aí tem essa coisinha chata aqui. Por isso que eu sugiro que você sempre utilize o anotativo aonde é necessário utilizar. Se você não vai utilizar o anotativo nesse desenho, porque ele é um pra cem, e aí o porte é um pra cem, pra que você vai colocar o anotativo? Ele não vai modificar nada, tá? Então, aplique o anotativo somente aonde é necessário aplicar, tá? Aí a gente não vai ter aquele problema nunca mais em life de ter que ficar escalonando o desenho, olha. Aquela coisa feia que a gente adota por preguiça de utilizar o layout e os anotativos, tá bom? Olha, todo mundo dá um pra cem, e esse aqui na escala um pra duzentos escalonado, tá? E não pode ser assim, tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa dica que você deve adotar para uma boa prática na produção dos desenhos de Alucati. Utilize cotas e textos anotativos.